Eu lembro perto do começo, quando puderada vez, quantas vezes eu caio, soube levantar Vídeo novo, recomeço, reconheço meu tropeço, tô fazendo tanta grana que eu não sei contar Nem sei contar, yeah, quantas vezes... Vamos que vamos! É tudo ao vivo aqui, galerinha. O bagulho é como, tio? Vai se virar nos 30 e poucas ideias, pai. Quero ver todo mundo aí compartilhando a live. Essa semifinal vai ser histórica. Não sei, já batalharam alguma vez? Já, já. Quantas vezes? Uma de trio, Spar, duas de trio. Duas de trio? Batalhamos na de trio, que ganhou o Orochi Grau. Então, uma de trio e colônia. Ah, teve a de trio também com o Mike, pô. Ele já há dois anos, pô. Foi o Mike que ganhou dele. E quanto tá o placar? Batalhamos três vezes já, mano. Quanto tá o placar? Eu contra ele tá um a zero, na de trio, você ganhou um. Não, não é de trio. Você ganhou o Orochi, pô. Ganhou? Orochi Grau que ganhei. E aí a do Mike também, só que o Mike foi terceiro, tu e o Mike, pô. Ah, é? Ah, não, eu tô confundindo na batalha, então. Eu tô confundindo, achei que era outra de trio. Mas enfim, tá disputado aqui, dois a um pro Money Punk aqui na disputa. Essa batalha vai pegar pouco família, saiba que a gente está. Tá disputado. Cântico começa. Fato se cara do tempo. Hato se cara do tempo. Hato se cara do tempo. Hato se cara do tempo. Fato se cara do tempo. Você sabe muito bem que o começo do começo ao fim Quem te espancou na última aldeia, Bud? Fala pra mim, fala pra mim, vai, fala Quando eu tô no mic é só bala, cê só dá bala Porque você não honrar sua própria fala Ah, mano, você sabe que eu sou assim? Quem que era pra batalhar comigo aqui, LC? Fala pra mim Vamos na moral, deixa eu te explicar E, LC, volta pra cá, rima comigo que esse é teu lugar Quando eu tô rimando, você tá ligado? Mano, que agora você já treme LC, cola pra cá, que aí você tem uma chance de ir para a semi Por enquanto não, você tá ligado? Que seu verso, meu mano, eu anuncio Meu cargo aqui, eu não renuncio E se você quiser, eu saio de S&P e te espanco no rio Ah, me espanca no rio, meu mano Eu não vou para a semi Eu não vou para a semi, meu mano Branquinho, magrinho, então o resto é de semi Ah, eu uso a tua tática contra você Meu mano, eu mostro pra você mesmo E aí, meu mano? Meu mano, essa banda do WM, meu mano, vai ser Canta pro LG Só que repede raiz Porque meu Barça WM Não teve um final feliz Oh! Mas ele teve depois porque eu dei um salvão Até porque você tá ligado que eu Já tá gravando isso Acho melhor você reza com um terço Ele não teve um final feliz Já foi triste o teu no começo Mesmo no começo, desde o início Mano, tu sabe, eu te jogo do prêmio Pra ser difícil Eu posso embolar Mas Magneto te rasgou Pô, é de papel ofício Pô! E aí, eu tenho seu corpo hoje Para no porta-malas do meu quadrinho Ah, mano, tu sabe, eu te mato tipo Blade Eu sei que você tá tipo Darth Eu te mato tipo Darth Vader Mano, se você quiser Eu te mato, acaba com o seu fim Você tá ligado, Kant, então Fala pra mim Yeah, 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 yeah! Kant atacou Body Punk respondeu Sentou Um minuto pro chat aí, se prontificar, votar, vai aparecer aí pertinho, da onde você escreve, o quadro com o nome 200 DMC's, e bota, e é isso aí, pô, não acabou de soltar um som pesado, nem eu ouvi aí, nem assistindo, velho. Quanta-feira, react. Mas o Souza. Segura o Feijó, salve o Feijó, tamo junto, Cachano. Jordan Zaga. Jordan Zaga. Arte, mano, ô, caraca, mano, mó galera, hein, salve, salve família, obrigado de coração a todos vocês aí, novos membros do nosso canal aqui, inscritos, são os índios mais pesados da tribo que incendeia, certo? Vamos que vamos! Platéia Delcante, meu mano, M-Chiles, fala comigo. Aí, familiar, salve, salve, uma canequinha aqui da aldeia, no nosso site oficial, salve, salve, ó, que louca, pra você ostentar logo no café da manhã, certo? Comendo pipoquinha também, caguero. Chama, papai. M-Chiles, falou, foi o Feijó. M-Chiles foi com o Goody Puck, Magneto decide quem levou o primeiro. Magneto é engraçado pra caralho. Buddy Puck, segundo o Magneto, 1x0, quem terminou foi Buddy Puck, Buddy Puck começa! Sorte da Baddj! Sorte da Baddj! Chase da Baddj! MasonTout, projeto de ex-itembra el drums Maura! Mano, presta atenção aqui na minha elevada, ixe, politic de ex-itzembra em branco, ei, eu tô ligado que você ganhou mais de 30 aldeia, mas sei que 29 fui roubada! Ei, tranquilo mano, tá ligado. Então agora se acostuma E aí, cante, fala pra mim Cante que não perde uma Oh, sabe por que eu cante não? Não perde uma, se se acostuma Conte isso de sua, rima de boa Tá tirando minha conquista na aldeia Só porque não tem que se só tem duas Oh, tá de brincadeira? Você tá ligado, mano? Pode falar que eu já faça um free Pede ajuda para se ir Vou te mandar de volta de bolsão E vou mandar pro Gaspari Ah, para com isso, mano Você tá mentindo, sabe que essa história é um mito Eu tenho várias batalhas do tanque Inclusive aposentei teus MC favoritos Mas hoje eu sou tudo melhor E eu fico de barra A mulher doida, pode prestar atenção Porque hoje a morte vai te buscar com a coisa Para com isso, deixa de ser mentiroso Sabe que o cut só faz hit Se não aposentou porra nenhuma Você é só um empregado da Main Street Sabe muito bem, meu mano Que tá de deboche Vou te espancar nessa rima E no final da rima ainda falou roxo Para falando, mano, tá brincando Você tá ligado, tá dando papo torto Mas pode prestar atenção que eu tô ligando O cara vem com esses papo torto Papinho furado aqui da empresa que eu sou sócio O bagulho é muito Eu te mato porque eu sou o novo dono dessa porra E sou o gerente do negócio Não há de ver, meu mano Que eu avanço Sócio porra nenhuma Faz todas correrias Ganha mil reais enquanto eu descanso Cê tá ligado, que agora eu volto no mundo Da Main Street cê sabe que o cant é o novo dono Ah, mano, claro que você não é o novo dono Você tá de sacanagem A gente lançou uma música e agora Só por causa só de sacanagem eu vou travar tua porcentagem Quer cancelar minha porcentagem? Acho que nessa guima meu mano deu vazio No final não vai ser feliz Se lembra que aconteceu com o Pabllo da 1Kg? Ooooorawat! Oh! 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 Pode ver que todo oinnen que mano a mandou comete sensei Meus amigos Estamos aqui ao vivo na tele de canoto ''Atalantagate'' Celebrando essa segunda round e pesadíssimo PoriPoок atacou Câncer respondeu Poucas ideias, um minuto pra você responder aí Certo? Quem levou o segundo round, cachorro? Aê, família 9 mil pessoas ao vivo aí hoje com a gente Obrigado de coração Pelo carinho, pela transmissão aí Certo, mano? Eu quero que vocês compartilhem aí a nossa live Bora bater 10k aí Certo? Bora bater essa meta aí com a gente Só compartilhar nas redes sociais Instagram, Facebook, Whatsapp Chega, família Compartilha a nossa live também no Twitter Bora, bora, bora A plateia deu Cante Plateia Cante Agora, meu mano Magneto Qual foi, ladrão? Quem levou o segundo round? Terceiro round na casa É agora que o mundo acaba Quem começa? Cante, começa Vai que vai, moleque monstro! Vai cancelar porcentagem igual Pablo, meu marco, eu me acostumo Você é Pablo, dá um quilo, eu sou Escobar Plata ou plumo? Oh, você sabe muito bem, meu mano Que eu rimo com lírica, rima empírica Pode mandar só aí agora Ah, tu fala de Pablo, dá um quilo Não é sujeito homem Tu vai ficar igual a ele Se esconder embaixo do cachorro Sempre que escuta o meu nome Tá ligado? Mano, eu sou Budi Poke Na batalha você sabe muito bem Que eu te patei igual o Chuck Oh Sabe, mano Que isso daqui truta não é thriller? Se for pra ficar embaixo do caixão Só se for como o Mac Miller Oh Vê como faz Você tá ligado, mano Você não anima Quis travar minha porcentagem E se fudeu Começou a travar suas rimas Oh Ah, mano Como assim deram minha rima É melhor você beber água, mano Mas tu não traga tua língua, mano Tá ligado que o bagulho é muito doido Como que você vai ficar embaixo do caixão? Eu não tava falando, mano Eu te mato, te deixo em cima do colchão Seu sangue eu vou derramar Eu tomo água Já piranha igual você Não nada no meu mar Oh Você sabe muito bem Mano, pode faquir Se você sai com água Vai gravar na vagoa Porque contra mim Se você sai com água Ah Como assim, mano? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Ei, mano Presta atenção Já disse que eu te faquei aqui Como o Chuck É melhor tu beber água Pra não engasgar Não travar com o Budapult Mano Pra você poder hidratar Mano Tá ligado que você é uma anta? Eu sei que você gosta de água De uma parada fresquinha descendo na garganta Última de cara Última de cara As ideias desse cara Sério, mano Sabe que a fita não é essa Você sabe nisso E eu não aposto Você tá falando Essas fitas Dessas fitas Eu não gosto Você tá ligado, meu mano Presta atenção Que eu faço a guima Que você queria Sempre que tá perdendo Vai ousar perder a tia? Não, não uso perder a tia Mano Eu sigo de carreira solo Você diz que não gosta disso Só que dorme de conchinha Com a polo Ei, eu tô ligado, mano Eu já tô ligado Nessa história Me contaram Eu tinha esquecido Mas agora eu lembrei Tava lá, né? Eu não era É com vocês, galerinha de casa Você que tá na Twitch aí Aproveita esse momento Que tem um minuto Pra você decidir Quem levou o terceiro Fechou? E é isso, pô Bora pra cima E aí, família Tá vendo essa camiseta aqui? É a camiseta Oficial da Batalha da Aldeia Tá lá no nosso site Ok? Aqui o logo da batalha Aqui a parte das costas Certo, mano? Pensadona Tudo isso lá Na loja.batalhadaaldeia.com.br Adquira já seu produto, mano E quando chegar em casa Marca a nós, tá ligado? Que nós tá compartilhando geral Que tá vestindo nossos produtos Fechou, mano? Chega com nós Tem canequinha também, ó Pra quem é canhoto igual eu Ó, escrito Batalha da Aldeia dentro Pra destro também, ó É isso, pô Tá ligado, mano? O bagulho é louco, né? Ai, caralho A plateia foi com o Cante No terceiro Vamos, meu mano Emi Charles Quem levou o terceiro round? Segundo, sua opinião Cante Cante Finalista Acertou! Palavose aí pro Moripo Que tá aqui no estúdio Meu amor E aí Quantas vezes desisti e tentaram me parar Nem se explicam Quantas vezes desisti e pensei em largar Mano, nunca foi fácil Lutei pelo meu espaço Nem ligo para o que falam Só me preocupo o que falam